Então é isso, tá? Ó, caraca, tem um Machamp aqui, velho Tem um Machamp aqui, um Machop Ele é a evolução do Machamp, né? Bom, eu vou colocar aqui um documento de card E aí, eu sou o Insta e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui, iniciando uma nova jornada aqui no canal Meu queridão, como vocês podem ver ali, eu já tenho ali, ó Já tenho ali, ó É uma nova série de Pixelmão, né, Lomanito? Mas antes, antes de eu pedir qualquer coisa pra vocês Eu quero que todo mundo comenta qual o meu Pokémon inicial Quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho Não vale espiar, hein, cara? Tem que comentar nesse exato minuto aqui, ó Aos 26 minutos, 20, 30 minutos aí 20, 30 segundos do vídeo Comenta aí que eu vou saber, tá bom, quem acertou? E, Lomanito, vou explicar como que funciona essa série Mas antes, se você quer mais episódio Apoia essa série, deixa o seu gostei E ativa o sininho Porque, às vezes, o YouTube não buga E, pra você estar sempre recebendo notificação Tem que deixar muito like Pra você receber mais notificações dos nossos vídeos aqui Lembrando, tô postando três vídeos Vamos lá, vamos devagar, Lomanito Um às 11h45 Um às 15h45 E eu tô 17h45 Ufa, quase que não saiu, né, Lomanito? Mas olha só Nada mais e nada menos Que o meu Pokémon inicial É o Frock, Lomanito Sim, vamos derrotar esse Bleep Bucky Bleep Bucky aqui Que esse cara aqui já tá tirando com a minha face Que a minha Fennec aqui É Zika do Panto Ó, já consegui aqui coisas interessantes, ó Consegui aqui uma linha E também, é... Um olho de aranha Não sei pra que eu vou utilizar isso, né Mas a gente tem aqui E nada mais e nada menos Que a nossa querida Fennec Que é a raposinha de fogo, cara Que Pokémon bonitinho, né, gente? Olha só isso Deixa eu tirar o auto-jump Que isso aqui me estrova Mas olha só Ela vai Fennec Olha que bonitinho Cara, essa nova versão do Pixelmon Tá muito linda mesmo, tá? Bom Istã Qual que é o objetivo dessa série aqui, né? E se você tá gravando solo Você tá gravando com vários youtubers? Sim Estou gravando com vários youtubers Inclusive o Edu O Paulinho O Cole O Donatello O Johnny Um monte de gente tá gravando Então Recomendo que você clica lá E assista também os vídeos deles Que a gente tem Nada mais e nada menos Que o objetivo Lomanito De Colecionar Pokémon É basicamente isso A gente vai colecionar Pokémon aqui E é isso, né? Eu não sei se vai ter batalhas Mas poderemos fazer batalhas Com os outros participantes Inclusive O Paulinho Ele já saiu do servidor, né? O Paulinho Ele tava Agora há pouco aqui Gravando também, gente Então Inclusive Eu posso meio que Tritar com o Paulinho Ou sei lá Fazer outras coisas também, né? Mas Olha só Queria falar pra vocês Que o mod tá 100% atualizado E Eu não sei Quase nada Não é que eu não sei quase nada Eu não manjo de muitas coisas Então Desde já Lomanito Eu quero que você tenha paciência Com a minha pessoa Entendeu? E me ensine Me ajuda aí Que eu vou estar lendo Todos os comentários Tá bom? Pra você me ensinar A como que funciona O mod em si Pra que serve cada coisa Eu vou estar sempre Perguntando pra vocês Mas eu conheço o Pokémon Porque já joguei Pokémon GO E o Pixiemon Tá bom? Ó Esse aqui é um Gengar É um Gengar É um Gengar Gastly É um Gastly, sim A evolução do Gastly É o Gengar, né? Ele é muito bonitinho Ele é nível 8 Caraca Ele é nível 8 Vamos pegar essas Essas Shookaberry aqui Que essas Shookaberry Se não me engano Serve pra gente colocar Nosso Pokémon A gente consegue colocar Ele aqui E ele faz alguma coisa Ele Ele Reduzes Ele reduz Alguma coisa efetiva Influi Cristal Block No meu Gengar Não faço ideia O que faz Vou fazer o seguinte Lomanito Eu vou ver se eu consigo Mudar o idioma Do meu Minecraft Pra ver se traduz Essas coisas Olha Se traduzir Já vai ser Muito perfeito Pra vocês E também vai ficar Bem tranquilo Pra vocês Vai ficar um pouco Ruim pra mim Porque basicamente Eu jogo tudo Em inglês Então eu tô acostumado Ao Minecraft em inglês E as vezes pode bugar As vezes vai acontecer Alguma coisa, né? Mas vamos lá Eu preciso encontrar Pokébola Nossa, a gente precisa Começar do zero Literalmente E aí? Não vai Não vai coisa não? Velho Ô PC da Xuxa Vamos Vamos, vamos, vamos Calma aí Aí, foi, foi Bate papo foi Deixa eu ver Não, cara Inclusive, ó Não vai, gente Infelizmente Não vai Mudar A linguagem Então depois Eu vou estar alterando De novo pra inglês Pra mim Não me perder Tá bom? Mas olha só Eu fiquei sabendo Que a galera já começou Fazendo Uma coisa interessante Aqui Que é um iPhone Pokémon, cara Um celular Pokémon Eu fiquei tipo O que que esse celular faz, cara? Depois eu vou dar uma pesquisada Porque o mod Deu atualizar em si E tem vários Pokémon Mas pra gente conseguir Deixa eu pesquisar aqui E ver se tem esse Trau do iPhone Aí, iPhone Não tem iPhone Sei lá que é Fone Aqui, olha Esse tal desse Fone celular, né? A gente precisa fazer ele Ele basicamente É do mod Do Poklux E Como eu faço isso? Como que faz isso? Eu não faço ideia, viu? Porque não tá mostrando aqui, cara Não sei como a gente vai conseguir Pegar isso daqui, tá? Não sei, pô Pô, depois eu tava perguntando Dá uma perguntada Pra galera que gravou E vou conversar com eles Como eles conseguiram pegar Esse iPhone Pokémon, né? Que eu me interessei E achei interessante, né? Bom Ah Não interessa isso, né? O vídeo de hoje não é isso Só que aí que tá, meu querido Como você pode ver Tem um Journey Map Tem dois mapas, né? E eu preciso encontrar Meio que um centro Pokémon E começar a pegar comidinha Essas coisas Porque como vocês podem ver Eu tô ruim das pernas E minha Fênix Tá no nível 5 Nível 5 E eu preciso dar uma alpadinha nela Pra ver se ela fica forte Vamos pra ela? Que eu não vou ficar aqui Meio que fazendo as coisas Só se aparecer um monstro aqui Pra me atazanar Eu sei que se eu ficar matando É... Eliminando Pokémon Eu sei que eu vou conseguir Muitos... Muitas coisas Porque Pokémon pode dar Diamante Quando você eliminar ele E também ele pode Meio que É... Entregar comida pra gente Então é isso que eu vou fazer Vou ver se eu encontro Pokémon Pokémon De nível baixo Tipo O... 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 Warper Warper O... O... Wampler Será que é isso que se fala? Não sei Então Não faço ideia Vamos então jogar aqui Ó E vamos tentar Eliminar ele Vai lá Fênix Nossa minha Fênix é forte Pode tirar Minha Fênix É bonitinha Tá? Ó Eu quero que vocês também comentem O nome pra minha Fênix Eu quero saber o nome pra ela O nome bonitinho E é basicamente isso Olha Tem ó Vamos pegar essas Apricornes aqui Pra quem não sabe Isso aqui é Apricorn Essas Apricornes Você faz Pokébolas Pokébolas com ela Entendeu? Basicamente isso Ó É a amarela E a preta Vamos pegar de todas as cores Porque a Apricorn É de extrema importância aqui Será que O meu Pokémon Dá pau nessa Espinaric? Vamos testar Vamos testar Vou anotar com ela Vai lá Fênix Nossa Fênix É isso aí que eu tô te falando Vai Fênix Olá bonito Ela vai conseguir Calma aí Vai Ataque flamejante Perfeito Upamos E conseguimos o que? Nível 6 E mais Só isso cara Que eu tô conseguindo Eu quero pegar comida Vamos tacar um ataque flamejante Aqui no Ember Nela Vai Ember Caraca Esse Pokémon aqui Ele deveras é forte Então Eu acho que O meu Pokémon Não vai acabar peitando ele E sem contar Que eu errei o ataque Hum Que tristeza Olha Vai Fênix É cara Eu acho que eu conseguiria Opa Eu vou conseguir matar Eliminar ele Vai Olha só Saindo uma setinha ali Foi Consegui Perfeito Cara Eliminamos ele E conseguimos mais Mais um nível Cara A gente tá ficando forte Mas já Caraca Lomanito Não esperava que a gente ia ficar tão forte assim No começo do episódio Tá Eu pensei que a gente não ia conseguir Eliminar nenhum Pokémon Pelo que eu tô vendo Tem um treinador aqui Olha Old Fisherman Oh Hi Eu tenho fishes e Sei lá o que Não Não sei Ah Ele troca coisas Por equipamentos Interessante Interessantes 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 Tá Bom Deixa eu fazer o seguinte Vamos pegar a pedra também Fazer pelo menos alguma coisa aqui E eu queria só Pegar o que Lomanito Eu queria pegar a comida Porque olha só Minha situação tá numa situação precária Aqui ó Eu não tô conseguindo mais fazer nada Daqui a pouco eu paro de correr Entendeu Então A situação tá precária E lembrando ó Essa série aqui é 100% Sem chefe Sem nada Entendeu Então Fique tranquilo Em questão a isso Tá Ó Caraca Tem um Machamp aqui Velho Tem um Machamp aqui O Machop Ele é a evolução do Machamp Né Bom Eu vou aproveitar que tem uma Magikarp Vou torcer pra ela ser nível baixo E Pra ela meio que não me atacar Porque a Magikarp Eu não sei A partir de qual level Que ela começa a atacar É 17 18 Por aí Mas a Magikarp É um Pokémon que serve pra você Evoluir Meio que evoluir com ela Entendeu Porque ela é bem fraquinha mesmo Ó E ela dá fiche pra gente A gente consegue meio que fazer uma alimentação Ó Vamos aproveitar e assar esse peixinho aqui Às vezes a gente tem uma sortezinha Pra conseguir É Eu fiz outra crafting E vou né Estão Sua mula Bom Vou fazer então aqui uma fornalha E com a fornalha A gente coloca um peixinho nosso aqui Pra assar né Perfeito E eu queria pegar aquele Pokémon ali gente Hum Deixa eu ver se tem como fazer o Realirne É o Como que é Realirne Se tiver inglês É rea assim ó Calma Não lembro Pô Deixa eu colocar a barra Arroba pixelmon Que eu deveria se não lembro Aí ó Máquina de cura Já traduziu Olha eu preciso de placa de alumínio Diamante É Vai ser uma situação bem complicada E pra isso a gente vai precisar minerar né Também tem como a gente fazer a bigorna mecânica Que essa bigorna aqui serve pra gente fazer nossas pokebolas né Bom Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui nessa série Só que isso vai Meio que depender do apoio de vocês Se vocês vão estar curtindo a série Pra isso Tem que se inscrever no canal E ativar o sininho Lembrando dois vídeos Tá bom Três Três na realidade Desculpa Um de dragões Uma outra de minigame Alguma coisa Tô pensando aí Essa série aqui Que vai ter todos os dias Tá bom Lamarito Eu só quero ver se eu consigo fazer Pelo menos uma Mano Eu não vou ter nada pra fazer Gente Nada 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 Eu queria pegar pelo menos Conseguir uma pokebola Umazinha cara Será que Verdade né mano Eu não mostrei nada Deixa eu apertar I aqui Vai abrir alguma coisa O K O pior é que tá Tudo desconfigurado Caraca Tem umas coisas interessantes aqui Olha Track Hum Entendi Aqui eles dão umas dicas Como eu não sei inglês O problema é que eu Preciso fazer um curso de inglês O mais rápido possível O mais rápido possível Porque A situação complicou aqui Eu não entendo nada em inglês Mas olha só Gente Outra batikarp aqui Vamos pegar outro peixinho E vamos meio que Conseguir evoluindo O nosso pokémon Evoluir o nosso pokémon O máximo que der Será que eu consigo Evoluir hoje no vídeo Não sei Será que eu evoluo Eu vou Eu acho que vou fazer isso Eu vou fazer então O seguinte Caraca Bom Voltei aqui gente Eu decidi o seguinte Cara Eu vou ir atrás de Minérios De coisas né Porque no começo de série A gente precisa de minério Ainda mais o pixelmump Você precisa fazer pokebolas E tudo mais E depois eu vou meio que ir atrás De fazer essas coisas Mas eu vou fazer isso em off No próximo episódio Eu já vou ter as coisas aqui Prontas né E como eu disse Não tem como usar cheat O servidor tá com o chat Ativá-lo Não tem como usar o cheat Tá E é isso Tá bom Bom Então eu espero que vocês Tenham gostado desse episódio Aqui De pixelmump Eu não sei como vai Se chamar o nome dessa série Eu preciso perguntar pra galera E lembrando Tem outras pessoas gravando Tá Não tem só eu gravando Tá bom Mas tá Vai partindo Eu te vejo no próximo episódio De pixelmump Valeu Falou E fuiê Eu te vejo no próximo episódio 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 Eu te vejo no próximo episódio